Yana, me mostra que eu quero ver! Yana, olha aqui, a Jury não quer ficar pra trás da gente, então ela vestiu o namorado dela de atleta. Estou chocada! Tudo bem, meninas, ela só colocou uma roupa esportiva nele, qual o problema? Não, Nastya, olha só o que ela escreveu no post, você viu? Meu namorado é o melhor, ele vai vencer todos os atletas! Acho muito estranho, ela colocou roupa esportiva no Arthlon. E é interessante que essas roupas não se vendem em lojas normais, sabe? É um traje esportivo. Meninas, vocês acham que é possível que ela roubou essas roupas, hein? É, meninas, precisamos investigar e descobrir tudo! Uau, meninas, parece que vamos ser um novo grande atleta na nossa escola! Meninas, desculpem, mas já é ruim o suficiente que todas querem ser como nós e estejam procurando atletas também! É, Nastya, sei, é difícil ser popular nessa escola, todo mundo nos plagia e nos copia! Só espero que a Gigi e a Maruja também não façam isso com os namorados delas! Ah, não! Só falta isso acontecer! Ai, desculpa pela bagunça, sabe? Patrick, deixa eu te falar uma coisa! Você sabe que a Julie, ela vai fazer o namorado dela, Arthlon, parecer um atleta? É muito legal! Eu vi a foto hoje! Gigi, se cair mais batata no chão, você vai limpar isso sozinha! Patrick, na verdade você está trabalhando! Eu só tô aqui pra te fazer companhia, entendeu? Além disso, fim de semana, vamos à loja comprar um uniforme de atleta pra você! Você também vai entrar nessa onda! Gigi, eu não sou atleta, tá bom? Eu não vou usar nenhuma roupa esportiva, tá ok? O quê? Ups! Você vai me contradizer? Todos os caras vão estar bonitos e descolados e você vai o quê? Parecer um idiota? Gigi, se você continuar assim, eu vou jogar você na lixeira, entendeu? Uau, Patrick! Você falou tão sério que eu fiquei até com medo! Na verdade, Patrick, não balance sua pata, tá bom? Todas as batatas vão cair no chão! O seu trabalho vai ter sido perdido! Por que você não me beija mais? Não gosta mais de mim? Não, é que meus lábios estão rachados! Onde? Bem aqui! Espera um minuto! Maruza, espera um pouco! O quê? Eu vou passar esse hidratante nos seus lábios e eu não posso viver sem te beijar! Não passe em tudo! Só onde rachou, tá? Claro, eu vou ser cuidadosa! Ai! Você tá de brincadeira? Fica parado! Para! Ai, Braus, eu não suporto! Tá doendo demais! Ai, que dor! Smile, o que foi? Acho que quebrei meu dedo! Tenta mexer! Não tá mexendo! Ai, Braus! Calma, não tem nada de errado, não! Eu quebrei! Se você quebrou, vai lá para a enfermaria, então! Nossa, se você tivesse quebrado o seu dedo, eu iria te ajudar, viu? Eu não posso fazer nada, eu não sou um médico! Droga, tá ficando azul! Jogadores de basquete, ouçam! Nossa escola está enlouquecendo! A Júlia teve uma ideia muito bizarra! Oi, Braus! Smile, você nem imagina o que... Cuidado, Diana! O que foi? Eu quebrei meu dedo! Oi, Smile, meu querido! Mas você vai ficar bem... Tá doendo demais? Braus, você não vai acreditar o que está acontecendo! Você tem que dar um jeito nessa Julie! Iana, eu não vou brigar com as garotas! Tá, então cuide do namorado dela, porque esse cara é o lerdo do grupo, aquele Arthlon! Sabe? Sabe o que ela decidiu fazer com ele? Fazer ele se tornar um atleta! Você imagina uma coisa dessa? A gente, com certeza, não pode deixar isso acontecer! Braus, não ajude, entendeu? Isso é muito sério, Braus! Mantenham distância, ele já está sabendo! Smile, imagine só! Tenha cuidado, eu quebrei meu dedo! Meninas, não toquem no Smile! Ele está com o dedo machucado! Smile, não se preocupe, tá bom? Eu vou cuidar de você e antes o nosso casamento já vai sarar! Veja, eu e a Nasha não temos nenhum atleta! Estamos sozinhas! E agora, até a Julie está com o lombo! A Julie, meninas, por favor! Meninas, por que estamos falando da Julie? Depois a gente cuida disso! O Smile está com o dedo machucado! Smile, a gente vai treinar e você fica sentadinho! A gente já te leva para a enfermaria, tá bom? Eu vou cuidar de você! Fica sentado! Só espera tranquilo que já já a gente vai cuidar do seu dedo! Braus, não podemos deixar aquele menino se achar um atleta! Porque ele não é! Ele não tem nada a ver, entendeu? E assim, é muito estranho! Você não se importa? Ah, eu não me importo, não! O quê? Ah, ok! Eu vou lidar com isso! Bom mesmo! Smile, agora você fica aí de boa quietinho, tá bom? Eu vou treinar super rápido! Já vou te levar para a enfermaria, vou cuidar de você! Vamos lá então, meninas! Nosso treino será mais rápido por causa do Smile! E aí, cara, você tá com muita dor? Como é que tá? Diana, é realmente bem grato? Eu acho que sim, mas tudo bem! Depois do treino a gente vai lá, leva para a enfermaria, cuida dele e a gente vai descobrir! Vamos lá! Um, dois, três! Ei, eu posso dar um jeito no arte no intervalo! O que aconteceu? Ah, ele tá se tornando um atleta! Ele tá doido? Seu dedo não está doendo? Ah, eu esqueci! Júlia, pra onde você tá me levando? Para o banheiro, Arthur! Mas eu não quero ir no banheiro! Arthur, não me irrite, tá bom? A gente tá indo no banheiro! Júlia, mas eu não quero ir! Você só vai trocar de roupa, tá bom? Para! Ei, você quer que o pessoal dê risada de mim, é isso? Não, você não vai ser ridicularizado, tá bom? Já postei as fotos suas como atleta, agora você vai se vestir como tal! Se você não se vestir, aí que vai ficar ruim a coisa! Júlia, você tem ideia do que está me metendo? Se eles rirem de mente, tá tudo acabado entre a gente! Tá, Arthur, vamos lá! Vem comigo! Pô, você acha que é uma ideia boa? Claro, vamos imprimir um novo atleta e vamos pendurar pela escola toda! Eu tô cansado desses atletas todos! É, esses jogadores de basquete são terríveis! Deveria ser só a gente! Não, Júlia, eu não sei lidar com isso! Ah, calma-se, tá bom? A primeira coisa que você tem que fazer é colocar essa bermuda leg! Nossa, bermuda leg? Ah, espera, esqueci, tem uma proteção pra você também aqui, ó! O que é isso, Júlia? Ah, é pra sua proteção, só coloca! Júlia, pra que que é essa proteção aqui? Nem cabe! Ó, é só pra te manter longe de problema, tá bom? Especialmente de uma bolada! Então coloca logo isso aí, o seu uniforme de atleta, se embora! É sério mesmo, isso? Arthur, você já tá me ofendendo, tá bom? Eu roubei essa coisa toda de uma equipe de faculdade pra você! Então tá, vamos lá, tem mais coisa aí? Tem sim, olha essa camiseta, que legal, ó! Certo, então, a gente vai mentir que você é um atleta top e de verdade! E nós temos mesmo que mentir? É claro, assim você vai ser mais legal, significa que eu vou ser mais legal e a garota mais legal da escola, entendeu? Tá, então olha isso aqui! Artyon é um veneno! Olha só, segura a bola! E o capacete? Ah, não tinha capacete lá onde eu peguei as coisas! Fica feliz porque você tem isso aqui! Então tá, vamos embora! Ei, coxa, seu bobo, coloca outra folha! Mas aonde? Ei, calma, alguém tá vindo! E aí, jogadores, saiam logo da frente, a gente tá passando! Uau, tudo uniformizado, eu já vi de tudo! Julie, esse é seu mínimo jogador de futebol? Ah, o que que é? Vocês estão rindo só porque ele não tem capacete? Mas amanhã ele vai ter, a gente só esqueceu no carro! Foi só isso! É, amanhã eu tô de capacete! Vambora daqui, meu jogador de futebol americano! É, micro jogador parece bom! Ah, não, Julie, eu acabei de passar muita vergonha! Nada a ver, eu acabei ser erguida, entendeu? Fica de boa, você é um jogador agora! Nossa, olha só isso aqui, você viu isso? É, Patrick, a gente tem que filmar imediatamente! Ai, caramba! E aí, Julie, nada de ficar filmando! Meu jogador só pode ser fotografado por dinheiro, você entendeu? Tá, tudo bem! Ah, Tchum, vambora! E aí, vocês viram o micro jogador? Meu Deus, meu dedo dói! Smile, não fique chateado, o diretor já está nos liberando, tá bom? A gente vai no centro médico juntos! Calma, Tchum, não é tão ruim assim! É, eu tô me acostumando! Meu Deus, Julie, você realmente fez ele um atleta! É, até que ficou bem você! Claro, Maruza, o Arson é o meu atleta! Você pode ser um atleta também, aí ficaria junto, nós dois! Julie, onde você conseguiu essa roupa? Ah, eu roubei de uma faculdade, perto de casa! Então, depois da escola, vão passar nessa faculdade e roubar uma roupa pra você também! Eu quero uma roupa de atleta! Meninas, vocês vão com a gente? Sim, claro! Quem é esse? Esse é o novo atleta, namorado da Julie! Yana, Smile, olhem ali! Browser é dele que eu estava falando, lide com ele! Nossa, Yana, lide você com isso! Vamos lá, Tchum, para de ficar à toa, vamos buscar sua roupa! Julie, eles estão todos olhando pra cá! E o que vocês estão olhando, hein, sub-atletas? Ouça, Julie! Você acha que você é a pessoa mais legal daqui? É, meu namorado não é um atleta! Ele é um idiota! Calma, não precisa falar assim com ele também! Tá atrás da Julie ali, toda assustada! É, ele está dando pra trás! Vai lá, Browse, cuida dele, dá um jeito! Olha, eu não quero nenhum problema com vocês, viu? Calma, Julie, você tá louco, é? Quem que é o cara mais inteligente daqui? Eu ficaria feliz em te mostrar, mas eu tô com o dedo machucado! Smile! Yana, eu também não quero fazer nada, eu preciso mesmo! Browse! Minha águia, a escola inteira está com medo de você! Honestamente, eu estou em choque! É, um atleta de verdade! Meninas, até que eu acho que ele é legal! O quê, Diana? Agora eu tenho rival? Não, Smile, só tô dizendo, mas você é muito melhor! Viu sorte? Todos estão olhando pra você! É, Julie, eu tô vendo! Tudo bem, pessoal, se inscreva no canal, deixe o like aqui, ative o sininho e smile! Eu vou cuidar bem do dedinho dele! E tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 1, 2, 3, let's go! 1, 2, 3, let's go! 1, 2, 3, let's go!